Quando vão morrer? Ixi, Maria. Feminino. Data de nascimento? 1999. Dia 16, fevereiro. Qual da seguinte descreve melhor o lugar onde você vive atualmente? Mega... Megalópole? Cidade pequena, vila, área montanhosa, subúrbio, bairro nobre, município. O que é Megapoli? Megalope. Megalope. Megalópole. Megalo... Não sei o que é isso, mas vocês estão falando isso? Como você descreveria sua forma física? Formato de pera. Formato de pera. O gordinho me chama de pera. Você sofre de qualquer tipo de doença... Qualquer tipo de doença crônica? Não. Que tipo de comida você come normalmente? Picante ou gordurosa? Doce azega, salgada. De sabor suave. Salgada. Qual das seguintes descrever melhor a sua ocupação? Meu trabalho é principalmente físico. Nossa. Meu trabalho é principalmente mental. Sou estudante, sou pesquisador. Não sou nenhum, gente. Vou estar estudante, mas eu não sou nenhum. Como você acostuma para o trabalho, trabalho em casa. Com que frequência você pratica esporte? Raramente. Não. Já foi, gente. Não tem como voltar. Com que frequência você fuma? Eu não fumo. Com que frequência você bebe álcool? Eu não bebo. Quanto tempo por dia você gasta sentado? Seis horas ou mais. Como você age em situações problemáticas? Permaneça calmo. Com muita agressividade. Tendo a entrar em pânico. Calma, eu não fico. Agressividade, eu também não fico. Tendo a entrar em pânico. Ah, vou botar o pânico aqui. Qual é a sua visão sobre a vida? Otimista, realista, pessimista. Tá realista. Com que frequência você vai ao médico? Uma vez por ano? Com bastante frequência? Raramente. Eu fui hoje, mas raramente. Por quanto tempo você dorme à noite? Sete a nove horas. Por quanto tempo você costuma usar seu telefone celular? Mais de seis horas. Existem doenças hereditárias em sua família? Não que eu saiba. Você é canhoto ou destra? Destra. Meu Deus, tá acabando meu tempo. Espera aí. Eu vou morrer com 46 anos? Ou eu vou morrer daqui 46 anos? Com... Não, acho que é daqui 46, não? O que diabo ser canhoto ou destra influencia? Eu também queria saber. Isso é muita coisa de gente à toa. Sim, mano. Daqui 46 anos. Essa contagem é seu tempo restante. Gente, eu vou ter quantos anos? 46 mais 23 69 Eu vou morrer com 69? Não, não é? Não é? clean. Não, não é?